E as duas últimas notícias são do esporte. A primeira envolve o atual campeão brasileiro. A assessoria de imprensa do Fluminense tinha anunciado hoje à tarde que o técnico Gilson Kleina, da Ponte Preta, seria o substituto de Muricy Ramalho. Mas agora à noite, depois de uma reunião com a diretoria do Clube de Campinas, Gilson decidiu recusar o convite e permanecer na ponte.